E o que você acha que a equipe precisa fazer assim para o time? Muito obrigado, muito obrigado. Tá aí, portanto o nosso querido Alex, na sua primeira participação, tá um tanto quanto nervoso, mas é assim. TV Botorantim, o canal que é 10, daqui a pouquinho a gente volta.